O livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 14, eu preciso ler 10 versículos para que a igreja entenda o contexto daquilo que Deus tem sinalizado ao meu coração. Os que encontraram por bondade, queiram dizer o amém? O texto diz, todavia, por quanto com feito deste lugar, sobre a maneira que os inimigos o Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então, Natan foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao sétimo dia, o sétimo dia, morreu a criança e temiu seus servos dizer que a criança estava morta. Eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi, que os seus servos falavam baixo. E entendeu Davi que a criança era morta. E pelo que disse a Davi os seus servos, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Então, Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Então veio a sua casa, pediu pão, lhe puseram pão e ele comeu. E disse aos seus servos, o que é isto que tu fizestes? Pela criança viva, tu jejuastes, tu chorastes. Porém, depois que morreu a criança, tu levantastes e comestes pão. E disse ele, vivendo ainda a criança, eu o jejuei, eu o dizia, quem sabe o senhor compadeça de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que eu jejuaria eu? Agora, poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela e ela nunca mais voltará para mim. Versículo 24 é o último que eu quero ler. Então, consolou Davi, Betseba, sua mulher, entrou com ela, se deitou e teve um filho e chamou o seu nome de Salomão e este o Senhor amou. Amém? Pode tomar o teu assento. Querida igreja, quantos vieram ouvir os conselhos da parte de Deus esta noite? Digo amém. Amém. Para os obreiros que aqui já me conhecem, sabem que eu prego ensino, ensino e prego. Mas, para você, que é a primeira vez que me veio ministrar aqui, eu preciso muito da sua atenção, porque eu ministro ensinando e ensino pregando. Esse texto que nós acabamos de ler narra a história de um personagem, e esse personagem é Davi, que vocês observaram. Mas, antes de entrar no contexto, eu gostaria de pensar com vocês nesta introdução. Nós estamos vivendo uma fase da igreja que nós temos uma mensagem, umas expressões ou alguns jargões que podem ajudar muito a autoestima. E nós usamos muito. Não é que é errado usar, mas um exagero está acontecendo. Nós temos uma condição e sempre falamos. Meu irmão, se o mar não se abrir, você vai passar por cima. Meu irmão, dê volta os sete dias em volta da muralha. No último dia, mais sete, porque a muralha vai cair. Nós usamos esses jargões, virou até letras de hinos. Irmão, se o milagre não acontecer, eu profetizo que vai acontecer. O impossível vai acontecer na tua vida. Isso é o que a gente mais ouve a ser dito. Eu comecei a pensar, e quando o milagre não acontece, o que fazer? E quando o impossível realmente se tornar impossível, será que nós estamos preparados para ouvir o não de Deus? Vocês não ficam olhando em mim já com essa cara não, senão eu vou achar que Deus já está me usando aqui. Nós estamos acostumados a transformar a impossibilidade em coisas possíveis. Mas e quando o impossível realmente se torna impossível, será que nós estamos prontos para enfrentar isso? Pastor, mas na Bíblia diz em Lucas 1,37 que para Deus tudo é possível. É para Deus. Tem algum Deus do teu lado aí? Tem alguém aí? Eu encontrei na Bíblia um homem mais crente do que eu, por nome de Moisés, e ele experimentou o não de Deus. Ele experimentou o impossível de Deus. A Bíblia diz que Moisés andou 40 anos com Deus, está lá em Deuteronômio 3, do versículo 23 ao 26, e ele anda 40 anos para chegar numa terra. Quando ele avista a terra, ele diz, eu vou entrar na terra. E quando ele pensa que vai entrar na terra, Deus diz, você não vai entrar na terra. É impossível você entrar nessa terra. Aí ele insiste com Deus dizendo, quem sabe ele pensou, Deus eu fiquei 40 anos acreditando, eu vi a água sair da rocha, eu vi o mar se abrindo, eu vi a coluna de fogo, eu vi a nuvem nos acompanhando, eu vi o maná descendo no deserto, eu vou entrar na terra. Aí sabe o que Deus fala para ele? Moisés, não me fale mais nesse negócio. É não e não. Eu também vi no Novo Testamento um homem mais crente do que eu, por nome de Paulo. A sua escrita está no segundo livro aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículos 7, 8 e 9. Sabe quem era esse Paulo? Paulo, o que construiu, o que escreveu a coluna doutrinária da igreja. Sabe quem é esse Paulo? Ele falava cinco idiomas. Sabe quem é esse Paulo? Que teve o encontro com Jesus no caminho de Damasco. Esse Paulo tinha tanta unção que quando precisava de visita e ele não podia ir, ele mandava os aventais dele e a cura era instantânea, de tanta unção que ele tinha. Mas a Bíblia diz que ele sofre de um espinho na carne. Eu já vi um grupo de teólogos dizer que era um casamento mal resolvido, que ele trazia traumas indeléveis. Eu já vi outros dizer que era um grupo de judeus que o perseguia. A maioria dos nossos professores de escola bíblica dominical diz que o seu problema era visão, mas a Bíblia não diz nada. Ele tem uma impossibilidade, ele tem um problema. E parece que eu estou vendo ele orando e dizendo, Deus, eu vou viver com esse problema? E Deus dizendo, vai, mas a minha graça te basta. Eu vou viver com essa dor? Vai, mas a minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, aperfeiçoa na sua fraqueza. Quem entendeu até aqui? Fica mais fácil. A impossibilidade, nós estamos usando pouco ela. Nós queremos que tudo seja possível. As nossas campanhas, os nossos jargões. E nós estamos criando um grupo de crentes mimados na fé. E este grupo de crente não quer mais passar impossibilidades. Eu vou fazer três perguntas e já vou entrar no texto. O que gera mais fé? Responda para vocês mesmos. Alguém está desempregado, alguém está com a porta fechada, mas vendo a provisão de Deus todos os dias da vida dele. Deus não está deixando faltar nada. Ele virou um crente verdadeiro agora. Pediu até a oração da congregação para orar de madrugada. Olha, está crente o menino. ele está tão fiel que ele carpa uma data por cem reais, a noite ele já está com dez colocando no envelope. Sou dizimista fiel. Eu quero ser fiel em tudo. O que gera mais fé? Este desempregado, Deus abriu uma porta de emprego para ele. Ele está experimentando a graça de Deus. A porta fechada, ele está experimentando o poder de Deus. Ele está experimentando a bondade de Deus. Aí Deus abriu uma porta e agora ele não está ganhando mais cem reais para carpir a data. Ele está ganhando quatro mil por mês. Aí agora ele diz, olha, quatro mil, quatrocentos é muito para dar de dízimo. Eu vou dar uma diminuída nessa fidelidade aí. Tem alguém aí? Vocês não ficam olhando em mim não, senão eu vou achar que Deus está me usando aqui, irmãos. Aí ele agora não quer vir mais da escola bíblica dominical, não vem mais na matutina, no domingo, se der tempo, ele prefere ir para a casa da sogra porque ser fiel no culto e servir a igreja. O que gera mais fé? O desemprego ou o emprego? Nesse caso. Responda para você mesmo. Eu vou pensar pela segunda vez e já vou entrar no texto. O que gera mais fé? Alguém ter uma enfermidade e está dependendo de Deus porque a graça de Deus está fazendo ele viver todos os dias. Aquela irmã está pedindo oração todo culto. Não falta um ciclo de oração. é humilde. A graça de Deus está envolvendo ela. Ela está dizendo eu estou vivendo pela fé. E Deus está cuidando todo dia. É um dia de cada vez. Ou Jesus cura ela e essa irmã agora ficar pré-potente, arrogante, vir no ciclo de oração o dia que quiser, não ter compromisso com as coisas de Deus, deixar para ver se dá certo. Eu faço o dia que quero o que gera mais fé. a enfermidade ou a não enfermidade. Responda para você mesmo. Eu vou pensar pela terceira vez. O que gera mais fé? Aquela pedrinha no sapato lá na empresa, sabe? Aquele chefe que parece que não larga do teu pé e você diz eu tenho que jejuar, tenho que orar, senão vou perder a benção. Mas aí você está crente, está em espírito, tem que consagrar pelo menos três vezes por semana, senão o negócio vai dar errado. mas você está crente, vigiando, está orando em espírito, o nome do Senhor está sendo glorificado na tua vida, Deus está te moldando com aquele inimigo que você tem lá, mas ele está sendo na tua vida um espírito de Deus em movimento e ele está sendo usado por Deus para você ser crente, para vigiar, para manter comunhão e o nome do Senhor ser glorificado ou Deus arrancar aquela pedrinha do sapato e você ser um piadista lá na firma ninguém sabe que você é crente não tem mais lágrima não tem mais comunhão o que gera mais fé a pedrinha no sapato ou a pedrinha longe do sapato eu descobri que nós estamos tornando especialistas na dimensão menor da fé crente não pode ter dor crente não pode ter problema crente não pode passar luta crente não pode passar perseguição o que fazer quando as coisas estão impossível eu estou diante de Davi sabe quem é Davi? o segundo coração de Deus o Davi que derruba gigante mas eu amo a Bíblia porque ela não mascara é o Davi que peca é o Davi que erra e desse relacionamento pecaminoso o profeta entra na casa dele porque o menino está doente e ele agora vai fazer uma campanha e o texto diz que é sete dias a campanha e ele diz Deus vai dar o meu milagre eu preciso da minha bênção eu conheço Deus e todo mundo preocupado o menino está doente ele também vai adoecer tem dias que ele está de jejum está na campanha é sete dias o que vai acontecer com o nosso rei mas o menino no sétimo dia o dia que acabar a campanha não é sete dias que eles fazem por aí no dia que acabar a campanha o menino morreu aí o Davi se levanta da terra se lava se unge entra dentro da casa do Senhor e adora o Senhor ele pede pão para comer colocar o pão para ele comer ele comeu ele vai lá e consola Betseba sua mulher deita com ela e tem outro filho e a Bíblia diz que este chamou Salomão e este o Senhor amou o que fazer quando o impossível realmente se torna impossível repita comigo o que fazer quando o impossível realmente se torna impossível eu quero entregar uma mensagem que Deus sinalizou no meu coração quando este menino morre existe algumas lições na morte deste menino e eu gostaria que você perguntasse para mim qual é a primeira lição pastor não pergunta animado qual é a primeira lição a primeira lição é que ele encara a realidade quando ele vê que o menino morreu ele não fica choramingando ele levanta toma um banho muda de vestes evangelho não é para mascarar a realidade evangelho é para ensinar a gente encarar a realidade não é só você que tem dor não é só você que sofre não é só você que tem que acordar cedo para aguentar o dia e Deus te trouxe hoje nesta noite para te dizer está na hora de encarar a realidade ser crente não é matricular numa Disneylândia espiritual que você está dentro de uma bolha nada acontece com você tem pessoas que ficam a vida inteira reclamando e dizendo que bom seria se ele não tivesse ido embora mas foi minha irmã e agora encara esta realidade que bom seria se a porta não tivesse fechado mas fechou meu irmão encara a realidade porque Deus quer encarar a tua bênção na medida que você estiver encarando a tua realidade aleluia tem pessoas que ficam a vida inteira dizendo que bom seria se eu tivesse vindo para o tempo central numa BMW fosse loiro dos olhos azuis e tivesse 1 metro e 98 de altura meu irmão a nossa realidade é outra Deus Deus está olhando para você e dizendo encara a tua realidade porque dentro desta realidade que Deus vai mostrar que é Deus na tua vida aleluia Deus está falando com alguém vou voltar a dizer estou arrepiado aqui é dentro desta realidade que Deus vai mostrar que é Deus na tua vida é dentro desta realidade que Deus vai olhar e vai dizer você fez a tua parte eu estou fazendo a minha eu estou contigo não temas todas as vezes que você encarar a realidade a maior profecia de Jesus foi esta não foi isenção de luta apesar ele deu uma injeção de ânimo dizendo no mundo tereis aflições a maior promessa de Jesus é que ele disse estarei convosco todos os dias se tiver na prova eu estou contigo se tiver na bênção eu estou contigo se tiver chorando eu estou contigo se tiver sorrindo eu estou contigo eu sou teu Deus apesar das circunstâncias aleluia aleluia repita comigo está na hora de encarar a realidade quando a gente encara a realidade Deus vai mostrar que é Deus na nossa vida quem sabe eu estou pregando para alguém que entrou aqui e disse o senhor está falando isso porque o senhor não conhece a minha prova ei Deus sabe eu não sei mas Deus te trouxe aqui para te dizer encara ora um pouco mais jejum um pouco mais não coloca a culpa na cidade onde você mora encara a realidade não coloca a culpa na congregação no pastor encara a realidade que Deus vai mostrar que é Deus na tua vida e o nome dele vai ser glorificado e exaltado quem tem coragem de dar um toque para esse irmão isso é didático e dizer assim está na hora de encarar a realidade glória davi encara davi olha e diz está na hora de eu levantar mas davi o menino morreu já foi eu vou virar essa página o nome do deus dos hebreus vai ser glorificado na minha vida a minha vida não termina aqui a minha vida continua e deus está olhando para alguém esta noite dizendo eu estou esperando você encarar esta realidade aleluia pergunta qual a segunda lição não animados qual a segunda lição a segunda lição pastores é que o menino morreu está na pedra ele acabou de morrer aí sabe o que davi faz ele entra dentro da casa do senhor para adorar que lição é essa o davi não adora a deus por aquilo que deus dá o davi não adora a deus por aquilo que deus é ele adora a deus por aquilo que deus é há uma geração de crente que só adora a deus do toma lá da cá o senhor faz para mim e eu dou um jeito de fazer para ti e deus esta noite está dizendo adoração tem que ser uma adoração pura você não adora a deus porque quer você adora a deus porque ele é glória a deus quem está entendendo quem está entendendo você não pode adorar a deus pela circunstância que está vivendo você tem que adorar a deus pela dimensão que deus é você sem luta ou com luta ele continua sendo deus da tua vida ele continua sendo o senhor da tua vida uma das orações mais bonitas do antigo testamento é sobre abacuque lembra? um dia ele chega na casa dele e aí eles vieram com a notícia ei você não está sabendo o que está acontecendo o que está acontecendo os caldeus vieram e saquearam o nosso povo as mulheres grávidas eles cortaram a barriga e jogaram o feto no chão olha levaram os meninos nossos jovens para ser homens de guerra deles acabou tudo não tem mais jeito eu acho que é melhor você mudar de congregação aí ele diz pode a figueira não florescer pode acabar as malhadas do curral pode a terra ser improdutiva eu não adoro a deus por aquilo que ele dá eu adoro a deus por aquilo que ele é cadê os verdadeiros adoradores aqui tem verdadeiros adoradores nesta casa Deus te trouxe aqui nesta segunda feira para te dizer aleluia você tem que ser um verdadeiro adorador eu gosto desta expressão de adoração pergunta por que porque adoração é muito mais do que cantar porque tem gente que acha cantando ele adora não e tem gente que vai entender que nunca cantou mas é um adorador de mão cheia pergunta por que porque adoração na etimologia da palavra trazendo para nossa língua com muita simplicidade quer dizer estar em sintonia estar em quem já teve radião antigo aqui lembra dos motor rádio pastores eu queria pegar marumbi punha bombril na antena virava para o lado de curitiba nem sabia que lado era curitiba aí quando não entra em sintonia faz o que o rádio então não adianta crente só tem duas opções ou ele adora ou ele chia tem alguém se você vê um crente que reclama de tudo põe defeito em tudo aleluia porque ele não está em sintonia ele está chiando mas o verdadeiro adorador ele adora a Deus em espírito em verdade ó se na caravana da congregação para cá e não adianta falar que aqui não tem não porque tem eu sou pastor de igreja há 20 anos aleluia igreja é tudo igual pastor nemias eu já descobri que só muda o século se alguém na caravana vem falando eu não sei porque tem que ir na segunda-feira na concentração lá na central eu não sei para que tanto ir na igreja é porque você está chiando agora o verdadeiro adorador sabe que jeito que ele está o pardal encontrou casa a andorinha ninho eu encontrei os teus altares ele está dizendo assim mais um dia na tua presença porque mais vale um dia na tua casa do que mil fora ah o crente que adora é diferente ele diz mesmo escolheu olha onde Deus me colocou sentado numa segunda-feira eu não era digno de estar aqui esse está adorando esse está adorando esse está gritando como Davi dizendo alegrei-me quando me disseram vamos a casa do Senhor tem alguém que veio adorar esta noite tem alguém que veio entregar o glória esta noite tem alguém que veio entregar o aleluia não leva para casa aleluia o inimigo tentou te desanimar o inimigo tentou lançar uma seta dizendo para você de novo o dia inteiro de trabalho o que fazer a noite sabe o que você veio fazer a noite recarregar a bateria você veio blindar a tua alma você veio buscar alimento do céu aqui é o lugar que Deus escolheu para renovar as alianças quem está entendendo a mensagem quem está entendendo a palavra eu sei quando eu ensino eu sei quando eu prego mas eu recebo também quando eu profetizo tem uma mensagem de Deus esta noite para tua alma quem recebe esta noite levanta uma das suas mãos Deus te trouxe aqui para renovar a tua alma você vai encarar esta realidade você vai me adorar em qualquer circunstância tem alguém adorando 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 oh glória glória aleluia glória Deus está falando com alguém estou arrepiado aqui há uma presença de Deus dentro desta casa você não pediu uma resposta da parte de Deus você não pediu uma voz de Deus esta noite o norte de Deus Deus te trouxe aqui para te dizer enquanto você me adora aqui eu estou trabalhando lá enquanto você dá glória a Deus aqui eu estou desfazendo obras lá enquanto você me serve aqui eu estou guardando a tua casa eu estou colocando uma unção na tua cabeça eu estou colocando um renovo no teu ministério glória 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 primeira lição quando impossível realmente se torna impossível o que fazer? adorar a Deus em qualquer? não encarar a realidade segundo adorar a Deus em qualquer circunstância você adora a Deus em qualquer circunstância? eu vim conversando agora com o pastor Elbe na estrada saudoso pastor João Cabral um diácono da igreja Deus recolheu agora eu era pequeno diácono da igreja passava umas lutas umas provas com a família mas quando vinha aquelas bombas pesadas sabe aquelas lutas? que você falava ele não vai dar conta? sabe o que ele falava? olha o que Deus está fazendo para me abençoar ele usava até outra expressão era assim olha o que Deus está arrumando para me abençoar isso é verdadeiro adorador aleluia glória a Deus tem a terceira lição mas a terceira lição eu vou ser honesto com vocês ela vai apertar um pouquinho se eu fosse vocês eu pulava para a quarta já e deixo a terceira vocês querem que pula ou fala a terceira? não vocês que sabem quem gosta de chave de Deus levanta a mão Deus é um Deus de chaves mas essa aqui é a chave de fenda irmã a irmã abaixou rapidinho a mão Deus tem uma chave de fenda pastor que o camarada diz eu não vou fazer aí Deus fala ah é você não conhece a minha chave aqui aí ele pega uma chave que não tem parafuso soberbo que fica no lugar ele vai apertando a gente vai gritando a gente vai gemendo e ele vai apertando eu não vou reger mais de repente está lá regendo eu não vou participar mais de nenhum departamento em 2024 pastor procura ah é para procurar outro aí Jeová vem vem apertando e a gente vai gritando porque Deus sabe colocar a gente no devido lugar pula ou continua? não só a meia dúzia respondeu eu vou pular eu vou dar a última oportunidade pula ou continua? pergunta qual a terceira lição? a terceira lição é algo que está no texto mas eu achei encantador e vamos pensar ele se lavou se ungiu mudou de vestes encarou a realidade o menino morreu e agora ele entra dentro da casa do senhor e adora e agora em terceiro lugar o texto me dá uma linda informação que ele pede pão para comer quando ele pede pão para comer eu preciso pensar ele ficou quantos dias perdendo nutrientes? sete dias então ele está em uma fase de debilidade de fraqueza sim ou não? sem nutrientes então se ele está pedindo pão para comer ele quer morrer? ele quer? viver? ele está dizendo eu sou rei de um reino o reino precisa de mim então vou me compor eu vou me nutrir quem está entendendo? então para mim está bem lá no futuro eu tenho que comer? pão para mim está pronto para o que Deus tem na minha vida amanhã eu tenho que comer? pão para mim está na hora que Deus falou é hoje o dia da tua vitória eu tenho que comer? pão sabe por que vocês estão aqui esta noite? para comer pão sabe por que de repente o pastor faz a escala lá em Jabuticabau é igualzinho e eu estou aprendendo a cada dia com o pastor Neemias é porque a vontade dele é que amanhã vocês estejam prontos preparados é por isso que a segunda-feira é lugar de comer pão então quem come pão prepara para o futuro repita comigo quem come pão prepara para o futuro eu sou criado aqui no sul de Minas e eu me lembro que eu tinha 15, 16 anos uma mãe chegou para mim e falou Reginaldo eu estou preocupado com você acaba o culto você quer só ler livro quer ler revista da CPAD e você não quer mais ir tomar sorvete com os jovens não quer ir para para a pizzaria nada contra viu irmãos aí eu falei está tudo bem com você eu falei mamãe que Deus tem uma promessa na minha vida e eu estou comendo pão porque quem come pão prepara para o futuro aleluia vai comendo pão vai comendo pão vai comendo pão vai comendo pão conforme você vai comendo pão não murmura não não estou tendo oportunidade não está tendo agora na hora que Deus falar é hoje você vai estar com o arsenal de mensagem preparada vai comendo pão vai comendo pão vai meus irmãos eu fiz uma análise na minha vida eu estou com 43 anos o pastor Nemias foi lá nos meus 43 anos e eu tenho 21 anos que eu estou pastoreando a igreja e como presidente já é vai para 12 anos que eu sou pastor presidente e eu reparei que eu fiquei com um pastor na minha fase de jovem sabe jovenzinho louco para pregar eu entrava no culto com o dedo já na bíblia aqui ó quem já fez isso e eu dava pão do senhor lá da porta para o pastor pão do senhor meu pastor com o dedo na bíblia para ele ver e eu fiquei quatro anos com ele sabe quantas oportunidades ele me deu para pregar fala quantas duas uma porque não tinha ninguém no culto e a outra porque minha mãe é líder do ciclo de oração até hoje lá e ela falou assim ô pastor hoje eu posso colocar meu filho para pregar aí ele falou pode vai mas dentro desses quatro anos que eu fiquei foi o maior tempo que eu estoquei mensagem rabiscos e eu nunca imaginava que Deus ia me levar para pregar todo dia tem mês que eu prego 28 mensagens em 30 dias se eu não tivesse preparado eu não tinha chegado aqui aleluia sabe o que eu quero te dizer vai comendo pão e prepara para o futuro vai preparando o problema dessa geração é que ninguém quer preparar já quer vir tudo pronto nada se nasce pronto vai colocando mantimento aí nesse guarda comida meu filho a qualquer momento Deus vai abrir a porta a qualquer momento você vai olhar vai dizer valeu a pena eu ir guardando valeu a pena eu ir estudando mas há uma geração agora não é o evangelista que está falando é o pastor porque eu sou pastor e evangelista o pastor Zé Welles disse que eu sou total flex agora é o pastor há uma geração que não quer mais compromisso com nada você já viu os cantores que nós estamos tendo glória a Deus aqui que o pastor tem uma ética nesse púlpito dos hinos da arpa e agora há um grupo de querendo cantar e querendo ser pregador junto que eu nunca vi igual e eles querem fazer o seguinte e eles já sobem aqui dizendo assim meus irmãos eu vou cantar se eu errar os irmãos me perdoam eu não perdoo você quer cantar já vem pronto meu filho já vem ensaiado de casa para entregar uma música no programa do Raul Gil tem que ficar sete dias confinado agora é para Jesus tem que ser o melhor se Deus te deu o dom do louvor já venha pronto já venha preparado aí a segunda coisa que eles fazem assim eu vou cantar um hino acontece muitas congregações isso Deus está falando com alguém aí irmãos eu vou cantar e a igreja fica em espírito de oração primeiro que oração não tem espírito eu não vou ficar em oração coisa nenhuma você que tem que vir orado de casa você tem que vir preparado de casa porque quando se abrir a boca o céu vai abrir junto e pode ser um hino da arpa que Deus vai curar que Deus vai libertar que Deus vai renovar se prepara coma pão e prepara para o futuro quem está entendendo a palavra quer cantar todo culto quer cantar toda hora meu irmão vou te dar um conselho como homem de Deus com muito temor e tremor que demora três meses para você pegar o microfone mas desça na oração desça no jejum porque quando você abrir a boca não vai precisar falar nada não vai precisar ministrar nada o céu vai ser contigo quem está entendendo a mensagem agora vamos falar do pão que é o modelo de culto Jesus deixou o modelo de culto pergunta onde falando assim tem que ter cinco pães e dois peixinhos pergunta por que porque peixe tipifica o louvor repita comigo peixe tipifica o louvor pão tipifica a palavra então Jesus já deixou escrita que a gente entende errado no culto tem que ter mais palavra do que pegou glória a Deus que aqui tem tempo eu prego aqui já um tempo e o pastor tem primazia pela palavra olha o horário que ele passou para mim que coisa boa agora tem umas congregações tem uns lugares que a gente vai pastor Nemeas chega 15 para as 9 chegamos no melhor momento do culto que melhor momento rapaz prepara antes o povo o melhor momento é na hora que o povo está com o coração aberto dê tempo para a palavra pergunta por que tem que ter mais palavra do que louvor pergunta animado por que porque peixe tem muito espinho e se ficar comendo muito peixe é perigoso agora se tiver mais palavra o pão limpa o espinho que ficou na garganta e o povo está pronto para abrir a boca e glorificar o nome do Senhor esta noite é noite de palavra compra coma pão e prepara para o futuro só que eu encontro uma dificuldade aí pergunta qual tem dois tipos de pão sendo entregue no púlpito pode falar pergunta qual o primeiro é aquela mensagem feita no microondas em três minutos o pregador quer que pega fogo eu gostei é aquelas mensagens no microondas pergunta qual é é aquela mensagem que o pastor diz assim eu sei que vai trazer a palavra hoje evangelista ai o que que eu prego quer preparar mensagem em três minutos no púlpito ai o que que eu prego gente seguem de jericó mas eu curei ele tem 15 dias não vou curar a mulher do fluxo de sangue rapaz mas eu dei vitória para ela não tem um mês o que que eu vou pregar mensagem feita no microondas aleluia e tem um perigo essas mensagens sabe por que essas mensagens você já reparou que comida feita no microondas é um perigo queimar o céu da boca é você tem que ficar soprando é ou não é você tem que ficar soprando e outra coisa em 40 minutos depois que você comeu parece que você não comeu como diz aqui em Minas aqui eu posso falar que aqui é minha língua não tem sustância é aquela mensagem que o camarada diz rapaz mas foi foi forte rapaz que poder onde o irmão leu mesmo rapaz eu até esqueci onde ele leu é mensagem feita no microondas e tem outro perigo mensagem feita no microondas quer que eu fale mais uma diga o que dá uma queimação meu Deus é muita química é ou não é o seminarista aí que foi igual eu sabe que quer comer macarrãozinho miojo é uma queimação é aquelas mensagens que o obreiro no outro dia diz assim que aquilo lá que o irmão pregou é verdade mesmo rapaz só que ele não inventou não que livro que ele está lendo é mensagem feita no microondas é pão que dá desinteria no povo preparado em 3 minutos mas eu tenho uma mensagem que eu gosto quer que eu falo é feita no fogão a lenha mamãe tem fogão a lenha até hoje lá em casa demora mais para preparar tem que cortar a lenha no mato vem verde tem que esperar secar senão só dá fumaça quando a gente vai acender o fogo vem com o nariz preto de carvão cheirando a fumaça mas quando alguém come diz que comida é essa pode ser um arroz um feijãozinho e um ovinho frito mas você diz que sabor é esse aleluia eu vim aqui te dizer que Deus está levantando uma geração de pregadores fogão a lenha vai parar de ter microondas no nosso meio quem está entendendo esta mensagem aleluia tem fogão a lenha em Betinho no púlpito aqui é fogão a lenha tem mensagem coma pão e prepara para o futuro aleluia como é uma liderança professor de escola bíblica dominical de aconia presbitério olha para o companheiro ou para a companheira e diga assim coma pão e prepara para o futuro aleluia 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 tem a quarta lição quer que fala mais uma lição pergunta qual a quarta lição a primeira lição vamos fazer uma retrospectiva a primeira lição encarar segundo adorar a Deus em qualquer terceiro comer pão e preparar para o futuro pergunta qual a quarta lição a quarta lição é que a bíblia diz que davi agora consola Betseba davi está sofrendo sim ou não ele perdeu um menino mas ele achou alguém sofrendo mais do que ele é a mãe do menino aí ele vai lá consolar ela Deus vai nos ensinar que apesar da luta que nós estamos convivendo apesar da luta que nós estamos passando não importa não importa Deus sempre vai levantar alguém para ser um agente do consolo dele na terra eu estou pregando para um irmão provado aqui para uma irmã provada eu não sei qual é a tua luta mas se você andar duas quadras daqui você vai ver gente mais provada do que você então como você vai ver gente mais provada do que você você tem a obrigação de ser um agente do consolo de Deus na terra e tem hora que não é fácil entender isso eu vou começar aqui explicar isso com uma dinâmica e isso é muito interessante vocês vão entender isso a mensagem de Deus ele consola Betseba ele está sendo transformado num agente de Deus ele está consolando alguém pastor eu chorei o dia inteiro hoje tem alguém que está chorando até agora você parou você parou a tarde pastor de manhã hoje eu passei uma luta só de manhã tem um que está passando até agora quem está entendendo e dá um grito assim existe gente nesse exato momento sofrendo mais do que eu então eu tenho que glorificar a Deus eu tenho que agradecer a Deus eu tenho que dizer apesar de tudo que eu estou passando eu estou bem na fita tem alguém sofrendo mais do que eu já que tem alguém sofrendo mais do que eu eu vou ser transformado num agente do consolo dele na terra sim ou não? vou fazer uma dinâmica me permita pastor para a gente começar a encerrar aqui cadê um um jovem obreiro aí? vem aqui qual o nome dele? o Hélito vem aqui o pastor Hélito vamos imaginar o Hélito agora é um personagem para vocês entenderem isso aqui para vocês entenderem o irmão Hélito Deus tem uma promessa na vida dele de levar ele do outro lado amém? então ele tipifica a minha vida e a tua vida nós temos uma promessa quem tem uma promessa aqui? então a promessa de Deus é levá-lo lá mas olha o que vai acontecer com o irmão Hélito se não é assim que acontece com a tua vida eu vou chegar lá eu vou chegar lá Deus tem uma promessa Deus tem uma promessa Deus é comigo Deus é comigo aí vem a luta ele diz que prova é essa? que prova é essa? tá difícil tá difícil será que eu vou chegar lá mesmo? será que eu vou chegar lá mesmo? aí Deus usa um louvor e alegra a alma aí ele diz assim aí eu vou conseguir Deus falou comigo eu fui no culto de segunda Deus renovou a aliança mas de repente a prova vem de novo a luta ele diz oh meu Deus olha por mim olha por mim igreja olha por mim igreja pastor me ajuda pastor me ajuda eu preciso de um milagre eu preciso de um milagre aí de repente vem um testemunho e se Deus fez na vida da irmã ele vai dizer vai fazer na minha também vai fazer na minha também eu vou chegar lá eu vou conseguir eu vou conseguir Deus é comigo Deus é comigo eu tô lá eu tô lá irmão entendendo ou não entendendo o irmão Wellington chegou do outro onde Deus diz agora me ajuda fica aqui fica aqui agora quem vai passar vem aqui os dois quem vai passar o mesmo percurso é o irmão pastor Marcelo é pastor? pastor Marcelo o irmão Wellington já teve experiência sim ou não? ele já passou pelo mesmo percurso sim ou não? vida de crente não é tudo igual é luta, prova, prova, luta luta, prova, prova, luta é assim também aqui? então o irmão Wellington já passou pelo mesmo caminho sem entender nada aí quando o pastor Marcelo for passar olha a resposta que o pastor Wellington vai ter pro Marcelo o pastor Marcelo vai falar a mesma coisa não vou conseguir ora por mim tá difícil que luta aí o pastor Wellington vai dizer rapaz rapaz agora eu tô entendendo agora eu tô entendendo porque eu passei por aqui porque eu passei por aqui se eu passei por aqui se eu passei por aqui eu não entendi na hora eu não entendi na hora Deus tá me transformando Deus tá me transformando num agente num agente e eu não vou conseguir eu não vou conseguir eu não vou chegar lá eu não vou chegar lá vai sim vai sim eu também já passei eu também já passei na hora eu não entendi na hora eu não entendi agora eu tô entendendo agora eu tô entendendo se eu passei por aqui se eu passei por aqui é pra te ajudar hoje é pra te ajudar hoje é pra ser um agente hoje é pra ser um agente hoje Você vai chegar lá Você vai chegar Se eu passei Você também passa Você está entendendo o que Deus está falando aqui esta noite? Essa luta não é para diminuir Esta luta não é para te derrotar Esta luta está te transformando Num agente de Deus Num agente de Deus Quem está recebendo esta mensagem? Quem está entendendo esta palavra? Deus te trouxe aqui esta noite Para te dizer Esta luta não é para te diminuir Esta luta não é para te abater Esta luta é para você matricular na escola de Deus E amanhã você vai dizer Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Deus está falando com alguém nesta casa Deus te trouxe aqui para renovar esta aliança Aleluia Esta irmã que está do teu lado aí Uma irmã Faça isso com a irmã Põe a mão no ombro desta irmã Um irmão Põe a mão no ombro do irmão Diga-se Esta luta não é para te diminuir Deus está te transformando Num agente dele na terra Você vai sair Consolando alguém Consolando alguém Quem está entendendo a mensagem Glória Hernandes Dias Lopes escreveu Que na vida escolar Você primeiro tem as lições Para depois Para depois do final do semestre fazer As provas Com Deus Primeiro você tem as provas Para depois Tirar as lições Aleluia Eu estou pregando Eu estou arrepiado aqui Esta mensagem é para você Que disse assim Eu não sei porque eu estou passando isso É resposta de Deus Para a tua casa Deus está te moldando Deus está te preparando Para transformar você Num agente do consolo dele Estou sentindo algo do céu Aqui através da palavra Aleluia Deus está tocando na tua carne Nos teus ossos Na tua corrente sanguínea Está te dando saúde espiritual Saúde emocional E saúde física Hoje Você vai sair daqui Dizendo Aleluia Deus está trabalhando Até nessa luta Eu não estou entendendo Deus está trabalhando Até nessa prova Eu não estou entendendo Deus está usando Esta cunhada minha Como a perseguidora Aleluia Só para me fazer crescer Só para me amadurecer Deus está me transformando Num agente dele na terra Aleluia Você vai consolar alguém Vou mais uma lição Mais uma A cereja do bolo Pergunta qual a quinta lição Não, animados Qual a quinta lição A quinta lição A quinta lição É que a Bíblia diz Que ele Consola ela É a quarta Transformou num agente Do consolo de Deus Na terra Agora a quinta lição Ele deita com ela E tem um E este o Senhor Amou O primeiro menino Não tem nome Esse agora já tem Que pena que só três Entendeu O primeiro menino Não tem nome Que morreu Mas esse que nasceu Agora já tem nome O primeiro menino É fruto do pecado Esse segundo O Senhor Amou O primeiro menino Não tem expressão Nenhuma Esse agora É o mais sábio Da terra Sabe qual a quinta lição Quando impossível Realmente se tornar impossível Que a tua história Não vai terminar Desse jeito A tua história Tem um capítulo Inédito Escrito por Deus Quem escreveu Quem escreveu a tua história Não foi Cecília Meireles Quem escreveu a tua história Não foi Rui Barbosa Quem escreveu a tua história Não foi Monteiro Lobato Quem escreveu a tua história Não foi Augusto Cury Nem Fernando Capês Quem escreveu a tua história Quem escreveu a tua história Foi Jeová Ela não vai terminar Desse jeito Vai nascer Salomão Na tua casa É espiritual isso Vai nascer Salomão No teu ministério Vai nascer Salomão Quem está entendendo a mensagem Deus te trouxe aqui Deus te trouxe aqui pra te dizer Vai nascer Salomão Vai nascer Salomão Vai nascer Salomão Vai nascer Salomão Aleluia Deus te trouxe aqui pra te dizer O inimigo tentou dizer Acabou Não tem jeito Mas Deus está dizendo Está vindo Salomão aí Tem alguém compreendendo Tem alguém compreendendo Está nascendo Salomão Está nascendo Salomão Está nascendo Salomão Aleluia Está nascendo Salomão Na tua casa Está nascendo Salomão Na tua família Está nascendo Salomão No teu ministério A tua história Não vai terminar Desse jeito Aleluia Deus está escrevendo A tua história Deus está escrevendo A tua história O maior problema nosso é que quando Deus vira a página para escrever outro capítulo, a gente não tem paciência, a gente começa a não entender, vocês já repararam? Eu tenho um amigo, o doutor Fábio, que me deu um livro sobre direito, direito civil, e este livro é 700 páginas, e ele falou, esse livro é muito bom para você que administra, para você que lidera, leia, e eu comecei a ler, li umas 70 páginas, 10% do livro, Eu falei, é muita coisa, e eu não entendi nada, encostei o livro, guardei o livro, e toda vez o doutor Fábio me ligava, e aí, está tudo bem? E o livro? O livro é muito bom, falei, meu Deus, quando ele disse a terceira vez, eu não tive mais coragem de falar que o livro era muito bom, Eu falei, doutor Fábio, eu tenho que ser honesto contigo, eu não dei conta de ler aquele livro, não, eu não entendi nada, ele falou, até que página você leu? Acho que era 70 ou 73, rapaz, está pertinho de você entender tudo, caminha um pouquinho mais que você vai entender tudo, Ele falou, dá 80 e pouca, você vai compreender tudo, e vai abrir a tua mente, e não é que deu certo? Aleluia! Sabe o que Deus falou comigo, quando eu estava conversando com ele? O problema desta geração, é que só falta uma página para você entender tudo, e você já está querendo jogar a toalha hoje, Mas que bom que Deus veio aqui hoje, para te dizer, ô Davi, apesar de tudo o que aconteceu, a tua história não vai terminar desse jeito, Vai nascer um Salomão na tua casa, quem está entendendo? Quem está entendendo? Vai nascer um Salomão na tua casa, vai nascer um Salomão no teu ministério, vai nascer um Salomão na tua família, Deus está virando esta página, aleluia, glorificado seja o nome do Eterno, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, descansa teu coração, a página está sendo mudada, aleluia, Esta página está sendo virada, a tua história vai ter continuidade, quem sabe até entrando deste culto, O diabo soprou nos teus ouvidos, agora não tem jeito para você, agora não tem saída para você, Mas Deus entrou nesta casa, Deus veio neste culto, tomou a minha boca para te dizer, Eu sou Deus que continuo escrevendo história, só quem entende, só quem entende, só quem entende, só quem entende, A tua história não vai terminar desse jeito, vai nascer, vai nascer, mil anos de história passou, quantos anos? Mil anos? Mil anos, eu amo a Bíblia, Deus mudou a história de? De quem? Davi, Deus fez um rebuliço na casa de? Deus perdoou? Deus abençoou? Agora mil anos de história passou, Jesus vai aproximando de um vilarejo por nome de Jericó, E aí tem um ceguinho lá, aí alguém diz assim, olha tem um tal de Jesus curando todo mundo, grita por ele, qual o nome dele? Jesus? Aí o ceguinho pensa, se eu falar Jesus, é um nome muito comum, vai aparecer dez, é igual José hoje, Eu não posso chamar ele pelo nome de? Jesus, eu vou chamar ele de Emmanuel, aí ele pensa, só quem entende o hebraísmo que vai compreender, Que é Deus? Conosco, eu vou chamar ele de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe? Ah, só quem lê o cano sagrado, diz aí as nove e seis, eu vou chamar ele de filho da irmã Maria, também não posso chamar, Eu não quero menosprezar o berço materno dele, vou chamar ele de filho do carpinteiro, eu não quero colocar a profissão do pai dele em jogo, Aí ele diz, eu vou clamar pela história de um homem, E se ele fez lá, vai fazer aqui, se ele teve misericórdia lá, vai ter aqui, se ele abençoou lá, vai abençoar aqui, Se ele virou a página lá, alguém está entendendo, vai virar a página aqui, Aí o ceguinho começa a gritar, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, Quando ele está gritando, filho de Davi, trocando em miúdos, sabe o que ele estava dizendo? Aleluia, eu estou sabendo o que o senhor fez na casa de Davi, faz da minha também, Eu estou sabendo o jeito que o senhor deu em Davi, dá um jeito na minha história também, Eu estou sabendo que o senhor entrou com providência lá em Davi, entra com providência na minha história também, Mas ele não para só aí, Ele diz, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Misericórdia, vamos dividir em duas partes, Miser, miséria, Córdia, coração, Quando ele começa insistindo, tenha misericórdia de mim, Ele está dizendo, filho de Davi, o senhor mudou a história dele, muda a minha, E não adianta correr, trocando em miúdos, ele está dizendo isso, Porque eu sei que eu estou numa miséria, miséria, Mas eu sei que o senhor tem o coração, Deus hoje está olhando para alguém que está dizendo, Muda a minha história, 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 Deus está dizendo, eu mudei lá, eu vou mudar aqui, Eu fiz lá, eu vou fazer aqui, Eu trabalhei lá, eu vou trabalhar aqui, Eu operei lá, eu vou operar aqui, Quem está entendendo a mensagem, Aleluia, Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer, Fica tranquila, Fica tranquilo, Porque a tua história não vai terminar desse jeito, A tua história vai terminar, Escrita por Deus, Com a permissão do pastor, Fica em pé a igreja, Aleluia, Glória a Deus, Você que veio ouvir a voz de Deus, Você que veio ouvir os conselhos de Deus, E a resposta de Deus que você veio buscar foi esta, Aleluia, E você tem a nobreza de que Deus falou contigo, E está renovando alianças, Renovando histórias, O pastor me permitiu, Nós vamos orar juntos agora, Sai do teu lugar correndo, E vem aqui que nós vamos orar junto, O Deus que está mudando histórias está aqui, Renovando histórias está aqui, Vem aqui na frente, Venha, Sai do teu lugar e venha, Deus está renovando alianças, Está nascendo o Salomão no teu ministério, É espiritual, Está nascendo o Salomão na tua família, E isso vem adorando, Deus está renovando alianças hoje aqui, Você não pediu para ouvir a voz de Deus esta noite, Ouça a voz de Deus esta noite, Tem alguém esta noite que veio aqui, E ainda não é crente, Não serve a Deus, Ou está afastado do Evangelho, Hoje Deus te trouxe aqui para falar contigo, Quer ouvir a voz de Deus? Quer voltar para Jesus? Se tiver uma alma, Levanta a sua mão, Nós vamos orar por você, Mas eu estou esperando você chegar aqui, Nós vamos orar juntos aqui, Pastor, Eu tenho que ir na frente? Tem, Mas de novo, Outra vez, Davi caminhou 40 anos fazendo a mesma trilha, Mas teve um dia, Que a sarça não se consumiu, Pode ser hoje que a sarça não vai se consumir, Deus está renovando alianças hoje, A tua história não vai terminar desse jeito, A tua história, Aleluia, Tem um capítulo que Deus está escrevendo, Quem crê que Deus está escrevendo um capítulo? Aleluia, Eu estou sentindo Deus aqui esta noite, Renovando alianças, O Espírito Santo de Deus está aqui, Moldando, Trabalhando, O Espírito Santo de Deus veio aqui nos visitar, Aleluia, Glorificado seja o nome do Senhor, Eu sinto de falar algo aqui, Que Deus me incomoda, Com muito temor e tremor, Você precisa liberar o perdão, Quem não libera o perdão, Adoece, E você sabe, Há uma geração, Que não quer mais perdoar, Vocês já repararam? Crentes de mal do outro, No mesmo banco, No mesmo púlpito, No mesmo ciclo de oração, Eu ministrei uma série de mensagens lá, O caminho da reconciliação, Só sobre o Filemón, Foram cinco cursos de doutrina, Quando eu estou ministrando, Pastor Neemias, Esta série, E eu falei, Que quem não perdoa, Adoece, Uma irmã, Pernambucana, Tinha enfermidades, Que os médicos, Não, Achavam, O que era, Ela já estava tomando, Sete medicamentos, Por dia, Um era para os ossos, Outro era para o estômago, Enfim, Sete medicamentos, Quando eu ministrei, O Espírito Santo de Deus, Fez ela entender, Eu preciso liberar perdão, Para minha irmã, Que há dezoito anos, Nós estamos, Sem falar, Ela acabou aquele culto, Chegou em casa, Pegou o número, Da irmã, Ligou para a irmã, Ficaram duas horas, E quarenta, No telefone, Ela chorando de cá, E a irmã de lá, E Jesus trabalhando, No meio, Ela contou, Testemunho, Na nossa sede, Que dos sete, Remédios, Que ela estava tomando, Ela só está tomando um, Porque sempre, Ela teve, Problema de pressão, Alta, Mas ela foi, Liberta, De seis comprimidos, Jesus ainda, Está, Trabalhando, Aleluia, Deus está, Renovando alianças, Hoje aqui, Vai nascer Salomão, Na tua casa, Estou te esperando, Venha, Aleluia, Venha, Venha, Nós vamos orar já, Aleluia, Deus está, Renovando vidas, Deus está, Renovando alianças, Quem crê, Que vai nascer Salomão, Na tua casa, Aleluia, Quem crê, Que está nascendo Salomão, No teu ministério, Aleluia, Nós vamos orar, Neste momento, Põe a mão no teu coração, Espírito Santo, Como pregador, Da tua palavra, Eu levei a tua mensagem, Até o ouvido, Dos ouvintes, Mas do ouvido, Ao coração, É o Espírito Santo, Deus, Deus, A impossibilidade, Que muitos aqui, Estão enfrentando, Hoje, Eles estão recebendo o norte, Porque o Senhor, Falou conosco, Que vai nascer Salomão, Na nossa casa, Vai nascer Salomão, Na nossa família, Arama, Achoreca, Alamai, O Espírito Santo, De Deus, Está movendo vidas, O Espírito Santo, De Deus, Está renovando, Almas, Quem é batizado, Com línguas estranhas, Solta este grito, De línguas estranhas, Quem trouxe, Esse glória, Entrega a ele agora, Este aleluia, Este amém, O levantar das mãos, Aleluia, Deus, Está renovando, Vidas, Está renovando vidas, Aí na galeria, Você não pedir, Ou ouvir, A voz de Deus, Ouça a voz de Deus, Aí na nave, Da igreja, O Espírito Santo, De Deus, Está trabalhando, Está agindo, Aleluia, Aleluia, Solta este grito, De glória, Solta este grito, De liberdade, Aleluia, Há uma palavra, Profética, Esta noite, E a palavra é, Está nascendo, Salomão, Quem pode entender, Isto, Já pode glorificar, A Deus, Está nascendo, Salomão, Na tua casa, Está nascendo, Salomão, No teu ministério, Libera, Libera este grito, Aleluia, Agradeça a Deus, Deus toca, Na tua carne, Nos teus ossos, Na tua corrente sanguínea, Glória, Glória, Coloca a mão, No ombro do companheiro, Aí da companheira, Que está do teu lado, Aleluia, Aleluia, Diga para ele, Diga para ela, Vai nascer Salomão, Na tua casa, Vai nascer Salomão, No teu ministério, Aleluia, Aleluia, Se você crer, Nesta palavra, Profética, Enche, Esta casa de glória, Enche esta casa, De alegria do céu, O diabo, Estava soprando do teu ouvido, Dizendo, Acabou, Não tem mais jeito, Mas esta segunda-feira, Deus te trouxe aqui, Para te dizer, A tua história, Está mudando hoje, A tua história, Está mudando hoje, Amém, Amém, Legenda Adriana Zanotto